Eu nunca fui chamado de mito. Vamos trabalhar, né? Porque nós não temos opção. Tem que sustentar quatro países, tem que sustentar o bonde da Globo. Se preparem! Como que o povo vai comer picanha se a cartela de ovo tá a 30 reais? Ele tinha que botar um óculos na cara e sair na rua pra ver o que o povo tá fazendo. Não é só ficar dentro de casa comendo picanha, não! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, iremos mostrar a galerinha do Mais Amor Arrependida. Exatamente, a galerinha que fez o L e agora tá tomando abóbora até enjoar. De antemão, já pergunto de qual cidade ou estado você está nos assistindo. Quem vai passar fome nesse país? Agora é abóbora, abóbora. Ele tinha que ser o homem que ele era. Ele tinha que dar orgulho pra gente. Eu sou uma que gritei, pedi voto gratuitamente, não recebi nenhum real dele, não. O quê? Arrependida? Não, 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 não. Você vai fazer o L agora. Eu acreditava nele. É a vergonha pra mim ter votado num homem desse. Ele tá envergonhando o povo. O povo, o povo, o povo. Tão pedindo socorro. E esse homem não socorre? O que é que esse homem tá fazendo? Esse homem só enxerga os homens grandes lá em cima. Não enxerga os pequenos. Se lascou, se lascou. Não acreditou nessa mentira e a picanha nem chegou. Se lascou. Eu não queria nem rir, gente. Ó, tá descontando o imposto de renda dele. Você já fez o L, olha. Você já fez o L. Faz o L. Faz o L agora e vem. Vem. Faz o L agora e vem. Vem se lascar você também. Quer comer carne? Alguém vai descobrir quem comer carne, ó. Ó. Com a costela, ó. Tem que trabalhar, porra. Quer comer carne e não quer trabalhar, porra. Ó, tá de sacanagem. Faz o L agora e vem. Faz o L agora e vem. Não tem picanha, só abóbora, meu bem. Faz o L. Faz o L. Faz o L. Faz o L.